Ah, uma Hanekeen! Hanekeen, Hanekeen! Este jogo sempre tem o oferecimento do mercado do Val O mercado mais barato do bairro Aurora de Sara Que vende o bucho a 10 reais Entrega ou não entrega, Adão? Não entrega É, velha Tá Mata, mata no bairro do Adão Por enquanto, 4 para o Val, 2 para o Diengão Vai a 10 Beleza, segue o bairro Ele está esperando o adversário já para... Vai que mora no bairro Não interessa Se for depender de mim Se eu ganhar... Não sei se o Val vai... Eu não vou jogar depois Para, para, para Quando vão lá para a Polaria, para a cerveja lá Ah, tá gravando? Não, tá gravando É para gravar mesmo Então, entrega Quanto? Xiii Até eu falo Eu dei o nome, né? Tá, tudo bem Vou retirar tudo que eu fiz, esquece Depois tem outro jogo Ganhado aí, pega o ganhador do ele Pronto Vai comer o meu casal, não vai assistir o vídeo em casa Para o melhor serviço Ah, é que mulher, ó Me classifiquei Tá um vagabundo quando não aia Pô, mas eu vou passar a salvação do mundo Ah, vai, vou desgravar Deixa eu deixar, deixa eu deixar Deixa eu deixar Pô, desgrava A mulher é só que isso aí Ah, tudo que pensa E tu bebe também, tá bom A mulher que pensa, Sandra A mulher nem pensa que sabe Não, a mulher dele disse lá Não, a mulher dele disse lá Não virou aquele dia Eu disse, olha, né, Val Ah Mulher dele, e a nova também, tá Mas as coisas A dona Amor, Valina Ela tem que levar duas estapas do cachango É, pra mim a copa do mundo Devia dar uma mulher doente Ou para a mulher do... Ah, vai Para, vai, para Você põe o que eu tô Não, o Miro, o Miro precisa ir ao Miro 10 da manhã Chega o carnail da mãe Pois é, ele? Ele Tu é, ele falou que tá mesmo Chega aqui ontem duro 11 horas da noite também É, mas o Miro e eu tô falando da mãe já A mãe acha que não é tempo Ainda não tem nada Ele disse, ó Ele quer, hein É, é verdade Eu concordo com o Tinho, né Tu já situa ação que ele tava aqui ontem Bom, tem, tem Depois ele, que hora ele veio aqui? Eu sei, eu sei a hora que ele saiu Duas e pouca Ah, pois é Mas ele tava lá no barulho público Ele tava lá, né Depois dele pra cá, saiu tudo isso, né Esse emprego era forte Já da puta Aí, a cabra era linda Saiu Uma, uma, uma Uma cabuca de minestra pra levar pra escardada Eu não sei, mas Eu acho que a gente parou no meu dedo do carro Eu não sei Ele saiu, batendo os ossos Dos ossos Até aqui, ó Ah, matava muito Mas bem que vai trabalhar no outro dia Ele vai jogar Porque se, ó O Val, que tá aqui hoje, né Ó, ó Nossa, já vou Agora, até me lembrei agora Não importa mais o Val Dos campeonatos Não dá, não dá Os campeonatos com o Val Entra, não é o que mais Eu esqueci de mandar o ódio Que tu mandou pra mim pra ele Não, 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 não Só se escreva por causa dele Tá louco, opa O cara, o cara Chega aí pra jogar Tem que esperar o Sabe quando eu chego aqui Nove, dez Tá, vamos ver, olha Pá, pior que você Tô na mina hoje, né Ó Oi A minha tia Nina É noventa E a mãe do viúvo lá, né É Que caçapinha gostosa De jogar Toma, mãe Que dá o teatro A tua tia Nina Tá, coitada minha É, jogando pela tua idade Eu não devia ter isso aí Mas Olha lá, olha lá Foi brigar lá Só que tá com nada Obrigado, obrigado 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 nisso, cara A gente parece que tem que brigar Vai fazer o que? Tem mais outra A única esperança É brigar Eles brigaram Porque eles estão ganhando, né A metade vai ser expulso O tarão, o tarão é fudido É o melhor lugar do Brasil Pra mim, o tarão Porque tu gosta de homem grande Aí, forte O afetado daquele bicho ali Até o neto nas louco Por nada Até o viado É, querido Aí, aí Os viadão é tudo pitiroso Não, os viadão são tudo virados numa merda Olha o pedrão Olha o pedrão O olho do avalanche É, mas ele fica falando Dois trabalhadores Agora que vai me dar um sinuca Tem uma tacada E essa tacuara de pescar aqui Deixa eu jogar lá embaixo Só pra dar um quilinho Vai, mano Aquele taque igual Isso aí Todo mordido pro cachorro Quem? Vai lá Trouxe o taque dele Vai, dá pra ir pro peito Vai, dá pra ir pra cima Tudo mordido pro cachorro Cachorro gostou Ele sai na nariz e jaguar, né Tá, fez igual ao Imanha fez no Brasil Ô, Imanha Olha a imagem de playstation, cara Será que é? Isso, Imanha Uma imagem de playstation, tá ligado? Não sei como é que os caras fazem ali Não sabe Entendeu o jogo? Você tem terminado Primeiro tempo? Tá no mesmo tempo ainda Ah, então tô sando Achei que o jogo era 4 horas da tarde Então, tava a 20, tá sando Pô, Diego Vamos ganhar, gente, pô Não é fácil Tem que pegar um gordinho Vai ver amanhã Inventa só do penhado Ah, não, não O gordo, rapaz O gordo mandei 28 modos pra eles conversando com a maior educação do mundo E eles dizendo que tem que terminar o campeonato Claro, todos não tem que terminar o campeonato Não, o meu Falando expressão É o seguinte, cara Eu sei, cara Mas assim, hoje pra amanhã não vai ter diferença Não, porque eles apertaram o jogo e não sei o que A hora que eu falei tudo pra ele Um monte de besteira Ele me deixou as ordens Ah, não Se eles combinaram, não tem problema Pode vir amanhã Ah, vai que tomada Porra, os caminhões da tarde todos Eu, se eu fosse o Val, nem ia Eu aposto em mil no Val Ai, coisa linda E mil e um em ti Então, eu ali, ó Isso é só tu falar A bola que levou Aí, se eu vir para uma oito ali A diferença Tem que ter que pôr aqui, mano Não, não, caramba Não, 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 tá Que, rapaz Quando tu vai pular ali, lá Porque tem as quadras cheiras Não tem nada Não, mas eu vou ter, mano Quem tem nada aqui Ah, tem que jogar Reza para seu Val Porque se for eu Não tem como Ih, puxada Ei, vem cá Vamos lá, vai cá Olha, não vai dar uma espelha pra mim Então, eu vou sair Então, eu vou sair pra uma espelha Não, eu quero uma espelha Não, eu quero uma espelha Não, eu quero uma espelha Essa aqui está só Ah, pronto Eu vou ter uma espelha pra mim Ah, não tem, não tem É, já mata o outro esquivo Porque, segunda-tera Eu não sei, né Ah, aqui é amanhã Tem duas opções Ganha o jogo que perde o queijo Ou recebe o queijo E tem melhor Eu que é mais viável E decido Quem vai me dar o queijo O jogo que está jogando Faz parte pra mim agora Peguei o queijo Que é fruto Não, é papo Ili Aí é de segurada Não, não tem porqueijo Não, não tem porqueijo Porque a bandeira vai ser pago Mostra a mensagem Eu nunca mais compro o óculos dela Ei, eu te amo Eu, ei, eu te amo Eu falei pra quem não se inscreve mais Ei, eu te amo Pode ficar até a hora que tu me abre Eu vou sair Mas eu não fico sozinho Vai, vai Vai, vai Falou? É, meu Não tem Quando eu jogo Colocito Que sorte Segunda-feira Já é mata-mata E já fizemos tudo Já vamos marcar Se tu ficar aqui E jogar E acabar com a vida do Paulo Do Diegão Eu fico entre cinco Entre cinco aí, né? Seja, mas sei lá Eu ia ter a conta Foi ele Agora essa daqui não A boa não foi isso, né? Não, agora é a primeira noite Não, agora é a primeira noite É esse dia Não, agora é a primeira noite Não, minha noite Ela não tava escala Ah, tá Não, mas aquela ali lá no dia Ela falou mesmo Já não vai, vai, vai Vamos, Diego Amanhã o Paulo joga lá no gordo Amanhã o Paulo não pode Eu falo Eu falo, não Eu sei Não O Diego é uma, o Diego é uma Amanhã o Paulo joga lá no balão não pode Mas é, Peque Tem que jogar E sete é quatro até dez O Diegão tem que tirar o dinheiro da cartola É, mas ele já fez duas Eu conheço o Diegão e segura o completo Não, é flaco O Rogério Olá, rapaz Olá, Guilherme É segunda Segunda, hein? Segunda, hein? É É 99% pra terminar a segunda-feira Em segunda nós vamos fazer o bairro e sopado Bairro tem muito lá Tá aí, sopado É que o pilhão da água Vamos jogar aqui Você que vem aqui Tirar dúvidas esses cortes A coisa que eu pego lá também Eu sou vagado É Ah Ah, o Graciela Tá dando a beck Falei que eu pego lá Olha ali, ó Olha ali, ó Parada brusca Quer ver? Eu quero aceitar a bola Depois eu tento Tentar uma parada com isso Amanhã eu tenho que ganhar o val Aí vai vai Se eu ganhar de 3 a 2 do val Amanhã fica tudo com 5 da nossa chave Vai ganhar de 5 a 0 Não, vai vai dar aqui Aí sai o val fora Ah, então tá Então eu vou torcer pra ti Porque eu não gosto de bola Amanhã não tem nem que ver Mas amanhã tem uma maneira de trabalhar Pois o val já tá torcendo Que ele ganha Para receber o queijo Não, o queijo de qualquer maneira Dá o demônio Porque ele sai Sai dali, ó Satanás do demônio Eu já vou tentar pegar o sangue amanhã Mas vamos pagar o queijo, né? Oita Eu vou na revólver direto A hora de chegar no caixa Eu vou fazer o remédio Ô, Muriel Já pagasse o li ali Porque Eu já recebi Eu falei Não, porque tem um negocinho pra acertar ali A pendência aí A pendência pro rapaz É pra sempre E o cobre de tudo isso é o Franklin Eu vou nem lembrar É Pior que é verdade Nossa Nada de sentimentos Eu vou dizer assim, ó Conta-se Conta-se Paga no mercado É, tá certo Então ele vai Mas não foi o que falei Se tu for comprar o queijo lá no mercado A dona Moro Valida Não deixa passar nada Tá ligado Que não foi o que falei Então quer dizer Resultado Vamos trazer 100 Não Parece que Vai dar 100 Ai, que defesa Resultado Agora tem uma coisa O Val pode ir lá no campeonato Não, não Não, não Não tem como Que daí assim, ó Pô, tu vem jogar Toda vida nove horas Nove e meia, nove horas Esqueci Ah, mas ele tem que fechar o caixa Eu esqueci de mandar o Aldo que tu mandou pra ele Pra ver como clariza ele Eu esqueci Não, não Meu Deus Que tacada linda Como diz o Alfonso Que tacada linda Tá louco O cara O cara O cara O que você está esperando Agora sim Vai Ô, Diego Eu estava Eu estava Pensando no parceiro Que eu ia arrumar Pra jogar o regional De outro amigo Mas eu vi Com o Amor Val O meu parceiro Eu Amor Val O Léo Vai ser o nosso reserva Meu negócio é o meu filho agora Estou aqui só pensando nos dentes Que está nascendo E já pensa na carne dele Doite inteira Doite inteira Já pensa na carne dele Quem vai comigo botar o bar O que? Puxar o pai Não gasta nada Não, é uma filhadeira Tomara que ele morasse pra ele Eu quero saber quem é o pai Que eu não é Acostuma já O lado do meu coletivo Rapaz, o meu Eu quero ir de bicicleta Do domingo Já acostuma Que a carne dele é dura Sofa, a carne dele Sofa, eu encargo em cachorro Então o Val Tá com nove Ai Agora tá com dez Eu acho É uma cagada Ganhado Não, liga lá pro gorro O senhor não pode fazer a nossa partida aqui agora Pois é É meio de nós Não tem mais tempo É A barriga de rua é chata Ele tem que parar Ele já comprou o frango hoje Porque nós já recebamos E amanhã Amanhã com o desaforo Vem, eu vou lá E não os baldes Cara, chega na porta do bar lá O fogo vem do nariz Não, meu defensor Isso é fora É uma sombrerola Nós vamos dar um laço Porque nós temos que deixar A minha filha não pode É, então, amanhã Foi lá para comprar uma água Com o galho Foi na cadeira Não, aí ele foi assim Não, aí ele foi assim Não, cara Tá, porque Amanhã tem mais da gente no bar Amanhã o mar tá cheio Aí vem o meu jogar É, o cheio de quem Os doze que estão jogando E tu Dez vezes jogar lá É só eu e ele Vai tomar no cu Nada pode Nada pode Aí eu te ajudo cinquenta vezes A hora que é para me ajudar Tu não consegue Ah, vai Eu mandei aquele áudio para ele Não, pode ver Não, não, não Não, não Não, o corpo que vai tomar É, vai tomar no cu e pronto Ele vai estar assistindo Daí vai De repente eu Já falou em outra Dia Diegão Foi para o espaço Só o ano que vem Um abraço Dez para o Val Quatro para o Diegão do Cune E aí